Oh, ela chegou no baile, a novinha ela quer aparecer A novinha vai quicando gostoso, hoje a tropa hoje quer você Perto de atenção com suas amigas dançando, tarde chamando pro meio do combate A novinha ela tá querendo, hoje ela tá fingindo sacanagem Perto de atenção com o GW cantando, bom a novinha tô chegando pra cá mulher Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar bem piroca rolinha, tu vem com você, tu começa a sentar Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar bem piroca rolinha, tu vem com você, tu começa a sentar Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar bem piroca rolinha, tu vem com você, tu começa a sentar Taca 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 xereca na pique não fora Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de solo, vindo com a fofa todo instante Desenvolve, sensualiza, no detalhe só pra vir Faz o que tu sabe até o dia amanhecer O GW tá cantando e ela faz a posição Vai, moleque, o GW tá cantando Vai, moleque, tá gostosão O Jukuru tá comendo e ela faz a posição FLEQUINÇÃO NA XERECA GAROTA NA PIROCA DO TEU VARIDÃO Na canipica, na via safada, tá gostoso, não para não FLEQUINÇÃO NA XERECA GAROTA NA PIROCA DO TEU VARIDÃO FLEQUINÇÃO NA XERECA GAROTA NA PIROCA DO TEU VARIDÃO FLEQUINÇÃO NA XERECA GAROTA NA PIRO É o MG, caralho Foda de tudo, MG Vamo junto, caralho Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado CERTA GAROTA NA PIROCA DO TEU VARIDÃO CERTA GAROTA NA PIROCA DO TEU VARIDÃO CERTA GAROTA NA PIROCA DO TEU VARIDÃO